Fala família FITESPORT trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha Neymar chega para mais um dia de treino no Aulilau realmente o cara tá muito focado né vem treinando diariamente já faz também esse treino coletivo né com o restante dos seus companheiros Neymar realmente é um cara muito esforçado muito dedicado e já está cem por cento recuperado da sua lesão no joelho esquerdo que falta agora claro é o preparo físico porque ele passou muito tempo aí afastado dos gramados são mais de nove meses aí afastado dos gramados então claro requer todo esse cuidado toda essa preparação para aí sim está cem por cento fisicamente e poder voltar aos gramados de forma oficial Neymar que está previsto para voltar a jogar ainda em dois mil e vinte e quatro o Aulilau tem três jogos é pela Champions Asiática esse ano dois agora em outubro e um em novembro então Neymar tá inscrito nesse campeonato e deve sim tá ganhando alguns minutos aí com o joio Jesus né Claro não vai estar começando ali como titular mas vai sim tá jogando alguns minutos para ir ganhando ritmo de jogo pouco a pouco né ele mesmo postou em seu Instagram feliz em estar de volta feliz em voltar a treinar e agora é só alegria então é falta pouco para o retorno de Neymar né o retorno dele a gente vai estar muito perto E aí 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 e aí